As ondas nos dão pavor O céu se reveste de trevas Não temos um Salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Se aprestes a submergir As ondas atentem ao meu andar Sossegai, sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anauragar E levar o sangue do céu e mar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai O vosco e sou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, na minha tristeza Estou quase a sucumir O meu é que perturba a minha alma Eu peço, venha banir De ondas do mar que me encobrem Quem me fará sair Tereço sem ti, ó meu mestre Vem logo, vem me acudir As ondas As ondas atentem ao meu andar Sossegai, sossegai Sossegai, sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anaurar Que leva ao tragar Que leva o Senhor Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, chegou a bonança Em paz eis o céu e mar O meu coração goza a calma Que não poderá afindar Fica comigo, ó Mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao porto destino meu As ondas atentem ao meu andar Sossegai, sossegai Sossegai, sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anaurar Que leva ao tragar Que leva ao Senhor Que leva ao Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai O vosso Cristo para vos salvar Sim, sossegai Sim, sossegai Sim, sossegai